Oi, gente! Vamos falar sobre os diferentes gêneros textuais que caem na prova do Enem. Bom, sempre é uma marca das provas do Enem trabalhar com diferentes tipos de texto. Então, nós temos textos publicitários, bilhetes, até bula de remédio de acarim. Além de poema, música, né? E também os textos não verbais, de linguagem não verbal, como a pintura, charges, caricaturas também, os quadrinhos. Bom, trabalhando, pensando nesses gêneros, a gente tem que ter consciência dentro do trabalho de literatura, por exemplo, dentro da área de literatura, que existem os textos literários e os textos não literários. E isso é explorado também bastante nas questões. Vamos lembrar que os textos literários são aqueles que vão trabalhar com a linguagem conotativa, com a linguagem figurada. Então, são textos mais elaborados, vão explorar muito mais a imagem dentro da escrita. E os textos não literários são os textos que têm como função predominante a função referencial. Lembrando de função de linguagem, é a função referencial que vai predominar. Então, nós temos a linguagem denotativa predominando também. Ok? Bom, eu separei um textinho para a gente trabalhar com a interpretação dentro do texto literário. Vamos lá? Houve uma época em que eu pensava que as pessoas deviam ter um gatilho na garganta. Quando pronunciasse, eu te amo, mentindo, o gatilho disparava e elas explodiam. Era uma defesa intolerante contra os levianos e que refletia, sem dúvida, uma enorme insegurança de seu inventor. Insegurança e inexperiência. Com o passar dos anos, a ideia foi abandonada. A vida revelou-me sua complexidade, suas nuances. Aprendi que não é tão fácil dizer que eu te amo, sem pelo menos achar que ama. E quando a pessoa mente, a outra percebe. E se não percebe, é porque não quer perceber. Isto é, quer acreditar na mentira. Claro, tem gente que quer ouvir essa expressão, mesmo sabendo que é mentira. O mentiroso, nesses casos, não merece punição alguma. Este texto é do Ferreira Goulart, né? Sobre o amor, tá? Está dentro de um livro muito bom, chamado As 100 Melhores Crônicas Brasileiras, do século XX. É um importante texto, uma importante referência também para vocês. Bom, vamos ao enunciado. Um tema é abordado pelo autor, o amor. Em seu início, há discussão a partir da frase, eu te amo. Bom, depreende-se como a tese do autor nesse trecho. Repara que o enunciado trabalha o texto literário, né? Mas ele faz uma reflexão que é de um texto não literário. Que é o texto argumentativo, a dissertação, né? Que é um texto de característica referencial. Então, o que a questão está fazendo é traçar, né? Na verdade, é unir esses dois universos. O universo literário e dentro desse texto literário, puxar a tese sobre o amor. Porque existe um tema e existe uma defesa a respeito sobre esse assunto. Então, vamos ver as opções. De maneira geral, quando a gente lê o texto, a gente vê que não é a essa conclusão que ele chega. O tempo é cúmplice e ajuda as pessoas a mudarem de ponto de vista. De fato, ele faz isso, ele muda, mas não é isso a tese dele. A gente tem que lembrar que o enunciado pede a tese, não sobre o que o texto está falando, né? Então, isso existe no texto, mas não é a tese. Letra C. O autor é inseguro e inexperiente. Ele até fala sobre essa insegurança e essa inexperiência, mas isso não constitui a tese do texto dele. Letra D. Mesmo sabendo da mentira, as pessoas gostam e precisam ouvir que são amadas. É aí que a gente tem o cerne da questão. Quando se fala sobre o amor, ele discute esses dois posicionamentos. As pessoas que querem ser amadas e que também querem ouvir independente de serem correspondidas ou não. De serem amadas ou não. Tanto que ele tira a culpa daquele que se diz mentiroso, que fala que ama por amar, né? E ele isenta esse mentiroso da culpa por dizer eu te amo. Então, a gente tem a letra D como resposta. Mas vamos para a letra E. Quem mente sobre o amor não merece ser punido. De fato, ele fala isso no final, mas isso não é a tese dele. Para ele chegar a essa conclusão, que é a não punição de quem não ama, mas diz que ama, que é um mentiroso, ele elabora a tese anteriormente. Que é justamente o que nos leva para a letra D. Aquele que ama e quer ouvir quem é amado, independente se é verdade ou não. Então, o nosso gabarito é a letra D. Dizendo a letra D.